Vandes do Silva, 100% forró, simbora, vamos nessa A magia de São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela conseguiu Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte aqui, alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte aqui, alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança, esqueci ter a carranca e o abrir o trem Mas achava lindo quando a ponte se levantava, eu passava no gostoso vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Toda duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro, e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro, e adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro, e adoro Petrolina Simbora, Vanessa Silva e seus teclados Puxando o São João Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu fico triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tem a pena, se ele é matador Eu quero um beijo de lascar o cano, porque eu sou baiano, cabra beijador Eu quero um beijo de lascar o cano, porque eu sou baiano, cabra beijador Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Vanda, seu Silva e seus teclados Valeu!